Olá, meu nome é Claudio Chiquida e nós estamos chegando ao fim do nosso curso A Economia Política do GBS um curso que eu criei aqui para o meu canal no YouTube para poder compartilhar com vocês minha leitura de um livro que eu acho muito interessante, já disse isso várias vezes aqui, vou repetir escrito por o autor Gonçalo Júnior, que eu não conheço, e é um livro um pouco mais antigo e que vale a pena você ler, até para ver a história completa, porque eu apenas usei trechos dele para poder introduzir conceitos de economia política muito bem, vou só recapitular nessa última aula o que foi que a gente viu de maneira muito rápida nós não terminamos a leitura do livro, a gente passou por vários trechos do livro quase que uma sequência cronológica, quase exata e, bom, a história é uma história da criação de um mercado ela começa com um empresário que tenta se firmar no mercado encontra o governo em primeiro lugar, a mão visível do governo e a mão invisível do mercado aparece uma forma de concorrência que vai se alterando ao longo do tempo a concorrência ocorre em várias dimensões a primeira dimensão delas, os próprios quadrinhos vem com a concorrência do Roberto Marinho e depois dos outros veículos, dos outros revistas a outra concorrência, a outra dimensão é a concorrência do discurso, da leitura, da atenção das pessoas e, vamos dizer assim, ela sai de dentro da igreja e vai para a banca de jornais e aí, padres e educadores começam a achar ruim essa história e pronto, começam a protestar outro grupo, o grupo de autores de livros, também fica preocupado, editores de livros ficam preocupados porque o gibi é uma leitura fácil, rápida, e concorre com os livros mas, todas essas etapas, você vê os editores lutando com o que eles podem os editores de quadrinhos, lutando com o que eles podem para poder sobreviver nesse mercado depois, a concorrência, aumentando uma outra dimensão que é lá no mercado de insumos que insumos? insumos, no caso, são histórias em quadrinhos e aí, os desenhistas nacionais começam a pedir por cotas, privilégios e que não venham mais os quadrinhos estrangeiros para o Brasil então, os quadrinhos estrangeiros vieram para cá no início foram alvo de críticas dos fascistas depois foram alvo de críticas de educadores depois foram alvo de críticas dos desenhistas nacionais e aí, já não eram tanto contra os quadrinhos mas eram contra a concorrência estrangeira nesse processo todo, a gente tentou falar de vários aspectos importantes da economia política instituições hand-seeking grupos de interesse liberdade econômica sindicatos e eu tentei, talvez eu tenha falado um pouco menos de história econômica do Brasil do que eu prometi que eu ia fazer no início mas eu acho que eu cumpri o meu objetivo que minha missão aqui que era tentar passar para vocês um pouco da nave de economia política a chamada de escolha pública uma nave que eu aprendi há muito tempo no meu mestrado no meu doutorado graças a bons professores que eu tive e que, às vezes, não é vista nas faculdades eu sempre tive a impressão de que muitas pessoas entendiam isso quando eu falava mas eu comecei a notar que muita gente só olha para mim e acha que escolha pública são duas palavras um substantivo, um adjetivo juntos não percebem que é um conceito então eu tentei fazer isso de uma maneira menos desconfortável sem equações, sem gráficos eu optei por fazer isso dessa forma contando uma história para vocês eu não sou o melhor contador de histórias desse país, não pelo contrário, deve ser um dos piores mas, enfim, eu acho que eu devia passar para vocês um pouquinho dessa interpretação então, vou fazer agora minhas últimas observações primeiro, o autor desse livro certamente não concorda comigo em tudo que eu falei talvez ele não discorde eu torço para que ele não discorde mas é um livro excelente para você ler você deveria ler o livro todo para ver tudo que eu não contei mas esse livro foi muito útil para a gente poder contar toda essa historinha a outra observação é que autores que eu citei aqui ao longo dessas aulas Douglas North, James Buchanan, Gordon Tullock Mark Rolson são figurinhas que você encontra aí no Google se você procurar, você vai achar tem muito trabalho científico interessante, publicado baseado nas ideias desses autores e só para lembrar esse é um curso de economia economia positiva, não normativa embora eu tenha uma ideia muito clara de como eu acho que o mundo deveria funcionar o que eu procurei fazer aqui foi descrever os efeitos dos incentivos e até eu acho que alguns dos incentivos foram da direção contrária de como eu acho que o mundo deveria funcionar mas você tem que entender como é que eles funcionam até porque se você um dia quer fazer o mundo funcionar mais parecido com o que você pensa você tem que entender como é que ele funciona na prática, para poder influenciar eu queria então agradecer a presença de vocês aqui nessas aulas dizer que eu gostaria de ter aplicado umas provas aí passado uns exercícios colocado material extra mas eu preferi fazer dessa forma e eu me desculpo pelo meu jeito informal mas ao mesmo tempo eu acho que é assim que fica melhor a comunicação aqui na internet então eu me desculpo, mas eu não me desculpo e foi um prazer ter vocês comigo aqui e espero que vocês mandem sugestões comentários críticas e eu vou fazer a brincadeira de que a crítica eu não vou ler, vou guardar embaixo do tapete mas é mentira, eu vou ler sim e se você tiver sugestões de outros cursos e se eu tiver tempo para poder conciliar meus interesses com os interesses de vocês de novo a gente se encontra em outro mini curso com outro tema ok? eu do fundo do coração espero que vocês tenham gostado e bom até um outro dia tchau 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 tchau